Esse aqui vai pro Tareco e Ocipoeira Lá em dois vizinhos Pai e filho Então vocês vão ouvir lá É eu O Jacinto E o Orley vai passar uma musiquinha Pra vocês ouvirem aí, né? Um abraço pra vocês aí Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Sem você comigo A vida é castigo Todo é solidão A noite meu leito Paixão e despeito Me pega a dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei O homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre Vida Já não tem sentido Sou barco perdido No bar de tristeza Sem os beijos Eu sei Pra dar meu seu corpo Para meus abraços Para que eu cansaço Se domina Se domina nos passos Pelo amor de ti Sem você Eu serei Eu serei Para meus abraços Para meus abraços Para meus abraços